Chegou a hora, meu amigo. Sem delongas, sem churumelas, vamos saber quem é o vencedor do carro zero quilômetro. É com você, meu amigo, Fernando Moraes. Querido Israel Espíndola, boa tarde pra você. Sexta-feira, pode olhar aí, papai. Pois é, Fernandão, Israel, o pessoal aí que tá acompanhando a gente na TVC HD. Sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez, né? Quem não fez, não faz mais, amigo. Pode esquecer. Detalhe pequeno, tem um carro zero de presente na parada. Estamos ao vivo, eu e Rodrigo Souza, aqui direto da Praça Ramestad. E a gente começa, Rodrigo, agradecendo a você que nesse momento tá acompanhando o TVC Agora. A gente agradece a nossa equipe, a gente agradece as empresas parceiras. Temos, junto com a gente, uma grande equipe. Uma grande equipe nos bastidores, que não mediu esforços pra que pudéssemos entregar esse sorteio pra você. E a gente, meu querido Rodrigo, não faz nada sozinho. E a gente agradece, além do nosso staff, as empresas que acreditaram na parceria com o Grupo RCN. Exatamente, viu, Fernando Moraes. Em nome do Grupo RCN de Comunicação, a gente agradece a Panorama Materiais de Construção, aos postos BRDK e Paraty, a Sete Farma, a ConstroLuz Mix, a Ótica Especializada, a Vidro Box, a Mega Real, a Multisoldas, a Mendes Produtos Automotivos, Brasil MedCard, estoque e materiais de construção, Fernando Moraes. CRC Vete junto com a gente, aliás, pessoal da Mendes Produtos Automotivos, junto com a gente aqui acompanhando de perto. É, quem mais aqui nós agradecemos imensamente, varejando as baterias, contrativistoria, depósito de gás e avenida. E Nova Tech, destaques celulares, restaurante bacana Marina do Lago. É, exatamente, o Laboratório Biocito tá com a gente também. Vazoli, agradeço a presença aqui dos representantes da Vazoli, que vieram acompanhar o nosso sorteio também. Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco. Ótica Estrela Dalva, Alô Suede Silva Torres, obrigado pela parceria de sempre. Ao Sindicato Varejista, que o Sindicato, o Sindivarejo de Três Lagos, nosso muito obrigado. Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais para Construção, LRG Construtora. Estil Brasil, posto de mola contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP e a Alta Escola Master. Alta Escola Master, que também tá aqui acompanhando o sorteio ao vivo deste Redocuid Zerinho, que vai pra garagem de um felizardo, de uma felizarda, né, Fernando? Pois é, meu querido Rodrigo, promoção e explosão de prêmios. Você que acabou de ligar a TV, acabou de ligar na Rádio Cultura 106.5, você que tá passando aqui pela Praça Ramstabet, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que desde novembro de 2021, nós iniciamos uma campanha de sucesso, uma campanha poderosa, uma campanha que o nome já diz tudo, explosão de prêmios. Prêmios para o ouvinte, prêmios para o espectador, prêmios nas redes sociais e o prêmio final pra você que comprou no Comércio de Três Lagoas, que acreditou no Comércio de Três Lagoas, um Renault Kwid zero quilômetro. Mas qual o nome da promoção já diz, meu caro Rodrigo? Nós temos uma explosão de prêmios. E aqui, durante a nossa transmissão, pra você que está acompanhando através de qualquer fanpage do Grupo RCN, pode ser a fanpage JP News MS, pode ser a fanpage Band 93 FM, pode ser a fanpage Cultura TVC, a fanpage Sol 7 ou então Grupo RCN. Qualquer uma dessas fanpages, nós separamos hoje uma churrasqueira, meu querido Rodrigo. Exatamente, viu, Fernando Moraes, ó, tem uma churrasqueira pra essa sexta-feira. O Fernando vai pegar a churrasqueira, mas não é só a churrasqueira. A churrasqueira é um dos prêmios que a gente preparou pra quem está acompanhando a live aí por uma das nossas redes sociais, tá? Tem também um mixer, a gente tem uma batedeira pra fazer aquelas receitas maravilhosas, você vai poder fazer aí, olha que churrasqueira linda, candência churrasqueira elétrica, né? Maravilhosa. Pra sexta-feira, um ótimo presente, não é, Fernando Moraes? Sextor, sextor com churrasqueira elétrica pra você que está na live. O que fazer não requer prática e nem tão pouca habilidade, é só você curtir, é só você compartilhar a nossa transmissão pra você concorrer a essa churrasqueira elétrica maravilhosa. Não precisa de carvão, não faz fumaça maravilhosa. Essa churrasqueira é sensacional. Mas o grande protagonista, meu querido Rodrigo, vou pedir licença pra você aqui, pra mostrar o grande protagonista, que são os nossos queridos amigos que compraram no comércio de Três Lagoas. Compraram, acreditaram e daqui a pouquinho, um desses cupons, Um desses cupons que você acompanha na lente do Edson Carlos vai faturar um carro zero quilômetro. Um Renault Kui de zero quilômetro. Aliás, aproveitando o meu querido Edson Carlos, focando nesse momento, em cima do guincho do nosso querido Russo Resgate, o Renault Kui de zero quilômetro. Rodrigo, eu sei que você tem carro, mas é um carro de aproximadamente 60 mil reais, amigo. Exatamente, Fernando. Um presente maravilhoso, um presente lindo, que a gente sabe que todo mundo gostaria de ganhar. 60 mil reais não é todo dia. E eu quero falar o seguinte, muita gente tá perguntando, gente, como que faz pra ter o nome aqui? Agora não dá mais. Quem fez, fez, né? Quem fez, fez. Quinta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Então é o seguinte, essa promoção foi ao ar em novembro do ano passado, e como era a temática da promoção, o mecanismo na promoção, você passava em uma das lojas parceiras, uma das lojas participantes, são quase 50 patrocinadores, um cuponzinho, fazia sua compra, preenchia o cupom, e foram centenas de sorteios e 12 grandes prêmios que o Grupo RCN de Comunicação passou pra você. Viagem com acompanhante, prêmios em dinheiro de mil reais, TV, geladeira, sem falar nos prêmios em cada um dos veículos do Grupo RCN, né? Isso, todos os programas do Grupo RCN... Pode chegar aqui, Alessandro. Essa é a chave, hein? Essa é a chave? Rapaz, deixa eu sentir. Peraí. É pesado, né? Eu nunca peguei a chave de um carro zero, velho. Deixa eu ter um gostinho, um pouquinho. Rapaz, ó, cheiro bom. Olha, detalhe pequeno, você fica comprando na Shopee, e aí depois, você vem falar que nunca ganha nada? Agora, você que comprou nas empresas parceiras do Grupo RCN de Comunicação, daqui a pouquinho, a gente vai entregar essa chave pra você. Você vai colocar essa chave nesse Rinoquid e vai sair daqui da Praça Ramstebet com carro zero. Não adianta, né, Rodrigo? Exatamente. Não compra, depois fica... Eu não acredito. Ô, Fernando Moraes, e você, nosso telespectador na TVCHD aí, tá acompanhando o TVC agora. Ó, aqui na praça, a gente também tá disponibilizando, pras pessoas que vieram acompanhar o sorteio aqui, a Pipoca, né, a Silvia Pipoqueira tá ali, servindo a Pipoca pra quem tá acompanhando, porque a gente sabe que sorteios como esse requer muita credibilidade. E o Grupo RCN, como um todo, empresta essa credibilidade, a sua credibilidade aos participantes há muitos anos, em Três Lagos, em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, se você quiser acompanhar o sorteio que vai ser daqui a pouquinho, a gente faz o convite, vem pra cá, vem pra Praça Hamstabit, em instantes acontecerá o sorteio desse Redo-Quid, que é o ponto maior, né? É o êxtase dessa promoção, Fernando Moraes. Maravilha. Ô, Rodrigão, além disso, nós separamos aqui uma batedeira, uma garrafa inox e um mixer. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra nossa querida Tati, nossa querida Tati Moraes, ela vai ficar responsável. Você vai chegar aqui, você vai procurar essa moça aqui, ó. Essa moça aqui, você vai falar qual que é o nome do jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul. Primeira pessoa, atenção, hein? Você que tá ouvindo pelo rádio, tá passando aqui, não vale mulher de funcionário, tá? Você que estiver passando por aqui, pela Praça Hamstabit, você só vai procurar essa moça aqui, a Tati Moraes, e você vai falar qual que é o jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul. Só isso, Fernando? Só isso, e leva, e já toma essa batedeira dela. Eu sei qual que é o jornal mais antigo. Você não vale. Eu não. Você não pode. Então? Você não pode. Chegou aqui, na Praça Hamstabit, chega, procura a Tati, você já vai tomar essa batedeira dela, já vai fazer selfie, já vai ir pro Instagram aí, tá bom? E aí, depois, a gente entrega os demais presentes aqui também. Rodrigão, daqui a pouquinho, em instantes, nós vamos sortear dessa urna um carro zero. Exatamente. Eu imagino que muita gente que tá em casa, ou trabalhando, porque a gente sabe, e sexta-feira é meio-dia, lógico, a gente faz uma brincadeira sobre essa questão de quem fez, fez, mas a gente sabe que tem um compromisso, né? A seriedade, o trabalho, e muitas vezes precisa, não pode estar aqui acompanhando o sorteio. Mas, por isso, nós convidamos os nossos parceiros, que estão aqui acompanhando todos os detalhes. O sorteio acontece ao vivo na TVCHD, pra você ver a lisura de todo esse processo. Assim como foi em toda a promoção, explosão de prêmios, e assim como é de costume do Grupo RCN, Fernanda. A gente gosta de fazer ações diferentes, inusitadas e arrojadas. Eu quero até agradecer o nosso diretor, né, o Estevam Congro, porque realmente tem uma visão e fala, eu vou sortear o carro. O pessoal fala, vai sortear o carro? Vou. E não é à toa, o Grupo RCN tá fazendo isso aí, tá fazendo história em Três Lagoas e todo o estado do Mato Grosso do Sul, porque hoje um caro Três Lagoense, ou uma Três Lagoense, vai sair com o Renu Quid zerinho, Fernanda. Já que é pra puxar o saco do patrão, vamos puxar, né? Então vai. Uma das grandes qualidades, uma das várias qualidades do Estevam Congro é que ele não tem muito juízo, né? Então a gente já colocou nessa Praça Ramstabed aqui por vários anos, uma moto Honda, zero quilômetro, e aí nós colocamos dentro dessa promoção grandes parceiros, e nós sorteamos, sorteamos não, entregamos, deu uma prova de resistência, o nosso reality show, essa Honda é minha, aqui na Praça Ramstabed. Qual grupo de comunicação dá uma moto zero quilômetro? Qual que é o grupo de comunicação que dá um carro zero, amigo? E durante todo o ano, são dezenas de prêmios sorteados. Então a gente brinca, mas o nosso diretor executivo, toda a família Congro, ao Estevam Congro, doutor Rosário Congro Neto, o doutor Lucas Congro, Stênio Congro, toda a família Congro acreditando, e investindo, Rodrigo. Porque é o seguinte, isso aí não sai de graça. Não sai de graça, muito trabalho, muito esforço, uma equipe de mais de 70 funcionários em todo o grupo RCN, trabalhando todo dia, para fazer promoções como essa, chegar ao seu alcance, e mudar o seu dia, e mudar também a realidade do comércio local. Porque a gente lembra que quando essa promoção foi idealizada, a gente vivia o auge, ou o pouco ali do auge da pandemia, então aquela desconfiança do empresário, natural, até porque fecha comércio, abre comércio, tem essa dificuldade, mas não, o grupo RCN foi lá, falou, vamos fazer, vamos movimentar, isso vai ajudar nas vendas, o pessoal vai sair para fazer as compras, e realmente a promoção foi um verdadeiro sucesso, e a gente só tem a agradecer. Falando em agradecer, Fernando, quero agradecer mais uma vez, ao pessoal da Russo Resgate, tá? A Russo Resgate é quem está fazendo a nossa, o nosso transporte desse Renault Quid, porque o carro é zero, a gente tomou cuidado de não colocar, nem encostar a rodinha dele no asfalto, a gente quer deixar para você estrear todo, todo, todo esse Renault Quid. Então, Russo Resgate, tem um plantão, precisou, 67-999-60-36-36, Russo Resgate vai lá atender você em qualquer momento, do Fernando Moraes. Aliás, o Russo Resgate foi lá na Guará Renault, buscou esse carro, passeamos pelas ruas e avenidas da cidade por várias vezes, por várias vezes, você acompanhou a nossa carreata, de repente você não acompanhou a carreata, mas você foi lá na Guará Renault para ver esse carro, sentir o cheirinho desse carro, e a gente aproveita para agradecer também a confiança da Guará Renault, que está em todo o Brasil, e está luxuosamente instalada aqui em Três Lagoas, na Avenida Rosário Cumbro, uma loja maravilhosa, com atendimento especial, você chega lá, você se sente rei, Guará Renault, essa marca parceira do Grupo RCN. Ô, Rodrigo, mas deixa eu aproveitar, é o seguinte, nós temos até agora alguns compartilhamentos na nossa live. Mas ninguém veio buscar ainda a batedeira? Vamos fazer isso, ainda não. Qual que era a pergunta antes de você falar? Eu acho que eu vou levar essa batedeira para casa, hein? Como é que funciona para levar a batedeira? Eu acho que eu vou tomar da Tati. Chega aqui mais uma vez, antes do Fernando trazer o compartilhamento, ó, essa batedeira, Fernando, como é que faz para levar essa batedeira agora? Não tem que preencher cupom nenhum? Aliás, vamos ouvir a voz mais bonita do rádio, Três Lagoas, esse aqui. O que é que precisa fazer, dona Tati? É muito fácil, muito simples, só você vir aqui, falar comigo, e falar qual que é o jornal mais antigo. É o jornal mais antigo de Mato Grosso do Zé. É só falar pra Tati. É simples assim. O jornal mais antigo, muito, muito, muito fácil, e a gente está esperando você aqui. Você estava dizendo sobre os compartilhamentos, as redes sociais. Vamos colocar uma meta aqui. Leandro Elias está ali comendo pipoca enquanto a gente está trabalhando. Leandro, fica de olho no Facebook. Assim que a gente bater sem compartilhamentos, a gente sorteia a nossa churrasqueira elétrica, tá bom? Sem compartilhamentos. Ô, tô bonzinho. Acho que tô muito bonzinho, hein? Vamos fazer o seguinte. Sem compartilhamentos, a gente solta o mixer. 150 compartilhamentos, nós entregamos essa churrasqueira elétrica, tá bom? Sem compartilhamentos, o mixer e 150, a churrasqueira elétrica. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. E dentro de instantes, o sorteio do Renan Quind. Então, se você que está acompanhando a TVCHD agora, canal 13.1, estamos ao vivo direto da Praça Ramstebet para trazer esse sorteio sensacional, o Renan Quind, zerinho, carro no valor aproximado de 60 mil reais. O cupom tá ali, ó. Muita gente já deixou o seu nome ali. E daqui a pouquinho, em instantes, não é isso, Fernando Moraes? Em instantes, em instantes, e a gente agradece a Panorama Materiais para Construção. Postos BR, Niquei e Paraty, Sete Farma, Constroulos Mix, ótica especializada. Agradecemos também a Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, a Mendes, Produtos Automotivos, que também tá aqui acompanhando o sorteio, hein? A Brasil MedCard, o estoque e materiais de construção, CRC VET, varejão das baterias, a Contrativistoria, também, Depócio de Gás Avenida, a Inovatec, Destaques Celulares, Restaurante Bacana, Marina do Lago, Laboratório Viocito. Alô, Vazole. A Vazole, o pessoal da Vazole tá ali, O pessoal tá batendo retrato ali, ó. É, o pessoal da Mendes, Produtos Automotivos, da Vazole, da Autoescola Master, parceiros do Grupo RCN que acreditam nas promoções do Grupo RCN. 80 compartilhamentos. 80 já. Já deu 80. Acreditam na credibilidade, acho que eu vou aumentar isso aí. Acreditam na credibilidade do Grupo RCN. E vieram aqui conferir de perto. Você estipulou uma meta, e aí é pra dobrar a meta. Algum filósofo já falou em algum momento pra gente manter a meta. Quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Exatamente. Olha o Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco. Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Vulnerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora. Steel Brasil, posto de molas contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, a loja mais VIP do Brasil, aqui pertinho da Praça Ramstebet e a Autoescola Master presente no evento, acompanhando de perto todas as emoções, os bastidores aqui desse sorteio que de repente pode ser professor da Autoescola Master, da Vazole. Pode ser. Bateu 100 compartilhamentos. Bateu 100. E agora você vai ter que entregar, você prometeu. Não vem dobrar a meta agora não, Fernando Moraes. Será? Vai ter que fazer agora. Tem que entregar, né? É. Tem que entregar. Tem que entregar. O que era sempre? Era o mixer? O mixer, né? Não, é o mixer. É o mixer. É o mixer. Muito bem. Então, é o seguinte. Esse mixer agora, o Leandro Elias vai sortear ali, vai sortear e já já ele informa. Ele tá fazendo selfie, né? Ah, beleza. Ele vai trabalhar, fica batendo retrato ali, né? Tô te contando o negócio. O Leandro Elias já já comunica pra gente, vai rodar o aplicativo ali de sorteios e aí a gente entrega esse mixer aqui maravilhoso pra você fazer aquela vitamina. Eu ia falar isso aí. Eu não entendo muito o que faz com o mixer. Eu queria chamar a minha coordenadora Ana aqui pra saber se ela pode falar. Ela vai explicar aí pra gente. Pra que usa o mixer desse aqui, Ana? Explica pro Fegal Médio. O que faz? Olha, é ótimo pra fazer molhos, pra churrasco e batidinhas, caipirinhas. Exatamente. Eu queria só confirmar a parte da batidinha, mas é, você me confirmou. A Mário é fitness. Ela falou shake. Shake. A Ana já foi pra batidinha. Não sei por quê. Mas você viu como... Não sei por quê. É um mixer, né? Ele pode fazer várias coisas. Pois é. Então, Leandro Elias, batendo 150, a gente entrega a nossa churrasqueira elétrica e a batedeira. Olha, é o seguinte, vamos dar mais três minutos. Se em três minutos não aparecer ninguém aqui falando qual que é o jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul, a gente sorteia aqui na live também. Então, próxima meta... Ó, já temos 138. Nosso produtor aqui, nosso engenheiro Little Gips acaba de formar... São várias lives, né? São várias lives simultaneamente. A gente está pela TVCHD, Cultura TVCHD, pela Band FM e... Grupo RCN, Soul 7, enfim... JP News. A gente está pela TVCHD, aqui do Grupo RCN. Demais. Meu caro Rodrigo, a hora se aproxima, meio-dia e vinte. Quem fez, fez. Quem fez, fez. 150, Jorge Binha. 150? 150. Você prometeu mais um prêmio com 150. Mais um prêmio. Exato. Meio-dia e vinte. Meio-dia e vinte. Meu querido Rodrigo, hora de entregarmos essa churrasqueira. Vamos entregar também junto com essa churrasqueira o nosso carinho a você que compartilhou nossa live. E na próxima, próxima meta agora, 175, pode ser? 175 leva, é... O mix, ou melhor, 200. 200 leva a batedeira e leva a garrafa inox. E aí a gente já encerra os sorteios aqui. Fernando. E vamos ao que interessa que é o sorteio. do reloquente. Quem ganhou, compartilhou a live e ganhou o nosso mixer foi Laís Anny Lima. Laís Anny Lima, uma das que compartilhou ali e ajudou a bater a meta do 100, que agora já foi para 175. Laís, você ganhou o mixer. Cadê o mixer? Aqui, muito obrigado. Você ganhou esse mixer, tem que passar no grupo RCN, passa o endereço para a gente aí, Fernando Morales. Três dias úteis, Elites e Chargas Cruz, 807, cola lá para retirar esse mixer. Vai ser muito bem atendido pela nossa equipe, tá bom? Demais. Agora, obrigado. Tá, agora nós já batemos 150, né? Isso, agora o Leandro Elias está fazendo o sorteio dessa churrasqueira. Dessa churrasqueira e ó, eu fiz aqui um desafio. Quem ganha essa churrasqueira me convidar para a estreia, eu levo dois pacotes de espetinho. Eu levo só. Não. Não, espetinho. A Mari, a Mari. O espetinho de madeira, né? Eu acho que a minha reputação não está muito boa no grupo RCN. Eu vou levar só espetinho, não espetinho, de carne, vou levar de queijo que eu gosto também e bebidas à parte. Bebidas à parte. Então, o Leandro Elias está fazendo o sorteio ali e batendo 200 compartilhamentos, agora a gente vai sortear a batedeira e a garrafa inox numa só tacada. 200 compartilhamentos, a gente vai entregar. Chegou alguém? Chegou alguém? Acabou de chegar. Errou! 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 Ele falou TVC, errou! Qual o jornal mais antigo em circulação no estado do Mato Grosso do Sul? Acabou de falar, eu ouvi. Opa, então vem cá. Falou o jornal do povo aí. Chama ele aqui. Traz ele aqui pra quem está. Chega chegando aí. Traz ele aqui. Traz ele aqui pra gente. Pode mamar. Mas quer? É uma oi. Pode chegar, pode chegar. Vem pra cá, vem pra cá. Instantes finais da promoção e explosão de prêmios. Em menos de 10 minutos nós teremos o ganhador. Essa nossa transmissão termina meio-dia e meia. Meio-dia e meia nós vamos entregar essa transmissão novamente pro nosso querido Israel Espíndola. Chegou aqui. Chega aqui, meu amigo. Chega aqui. Como é que é seu nome? Fala pra gente. Fábio. Fábio. A resposta da pergunta... Ele tá acompanhando a live, ele. Exatamente. A resposta da pergunta que vale uma batedeira de presente vai retirar da mão da nossa executiva de vendas, Tati. qual é a pergunta que você fez, Fernando Morales? A pergunta é qual o jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul? Jornal do Povo. Aê, Parabéns! Parabéns, Fábio. Vai entregar pra esposa, pra mãe, presente do dia das mães? Como é que é o negócio aí? Presente do dia das mães vai fazer um moral no 0800 ali, você viu? 200 compartilhamentos. O Leandro Elias, nossa equipe aqui, já sorteou a churrasqueira que era dos 150, compartilhamentos, dos 100, né? Muito bem. Como é que é o nome? Jaqueline? Como é que é? Jaqueline Vaz. Jaqueline Vaz. Jaqueline Vaz. Parabéns. É sua. Boa, pessoal. Parabéns, parabéns, Jaqueline Vaz. Agora é o seguinte, agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, Leandro, curtidas, como é que nós estamos aí? Vamos acompanhar aqui como é que está a nossa live. Ele está acompanhando isso. E aí, a gente já entrega essa, ou melhor, faz assim, Leandro, já sorteia dentre uma das pessoas que curtiu a nossa transmissão, pode sortear e você já informa pra gente quem está faturando essa garrafa inox é daquelas que a sobrevivência fica gelada o tempo todo ou se for de repente um café aí fica quente o tempo todo. Lembrando, gente, direto e ao vivo aqui da Praça Ramstead, essa peça, toda essa operação que foi montada aqui pelo Grupo RCN é pra gente trazer um carro zero quilômetro no final da promoção e explosão de prêmios mais de 100 mil reais em prêmios. Ó, 12 grandes prêmios, TV, geladeira, prêmios em dinheiro, de mil reais, é viagem com acompanhante e outras centenas de prêmios que eu tive o prazer de sortear pela Band FM e pela Cultura também, arma de água, aquela pistolinha d'água, né? Muito calor fazer aqui em Três Nagoas e é muito gostoso ver a alegria das pessoas e eu queria muito, queria muito que alguém que for ganhar esse carro pudesse estar aqui próximo pelo menos da praça, né? Já pensou? Ia ser uma alegria sensacional, mas eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando que também tá participando ali, que colocou seu nome no cupom e já já um carro zero quilômetro pode ser seu. Garrafinha? Ana Cristina Valério acaba de ser sorteada aqui. Ana, Carla, Carla Cristina Valério, Carla Cristina Valério faturando essa garrafinha. Nox comentou na nossa live já faturou esse presente. Agora, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pedir ajuda pro Bandinho que tá por aqui. Alô, Bandinho! O Bandinho vai chegar por aqui. Chega aqui devagar pra não divulgar trazendo a nossa urna, a gente vai se posicionar aqui, porque chegou a hora, meu caro Rodrigo. Enquanto você agradece as empresas parceiras, a gente vai posicionar aqui e a gente vai fazer o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. Deixa eu pedir pro Beto, Beto, Beto do Gil Japaçom, deixa no jeito, deixa no jeito aquela segunda faixa que a gente já combinou, aquela música pra gente comemorar. Assim que nós tivermos um ganhador pra chamar de nosso, um vencedor, um campeão que investiu no comércio local, acreditou em Três Lagoas, não comprou depois da ponte não, comprou aqui em Três Lagoas, no nosso comércio, não comprou no e-commerce, acreditou em Três Lagoas, pegou na mão do empresário, de repente chorou aquele desconto, preencheu o seu cupom e colocou com muito carinho e muito respeito em uma das urnas espalhadas aqui por Três Lagoas. Em apenas alguns instantes, nós vamos divulgar o seu nome e vamos ter uma felicidade incrível, meu querido Rodrigo Souza, de entregar a chave do Renault Kwid zero quilômetro de presente pra você. Rodrigo Souza, agradecendo mais uma vez a você, que acreditou no Grupo RCN desde 1949, fazendo a diferença na vida do Três Lagoense, com jornalismo imparcial, o entretenimento que leva prêmios, leva felicidade às suas casas através do rádio e da TV. Tudo pronto, tudo preparado, Beto, o Japassom já está ali, no jeito também, porque em instantes a gente vai fazer uma festa, Rodrigo. Exato, viu, Fernando Moraes, eu estou vendo aqui que as pessoas em volta, alguns aqui estão na expectativa, viu, gente ali cruzando o dedo, torcendo, tem gente aqui que está concorrendo. Bom, então em nome do grupo RCN de comunicação, quero agradecer aos nossos parceiros, a Panorama Materiais de Construção, Postos BR, Nikkei e Paraty, Sete Farma, Constrolux Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, Estoque Materiais de Construção, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrate Vistoria, Depósito de Gás Avenida, Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana, Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistoria, Sorbeteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Vulnerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, Postos de Mola Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço Bip e Autoescola Márcia, Chegou a hora, Chegou a hora, deixa eu aproveitar e pedir pra essa família bonita passando aqui, vamos precisar da ajuda desse pequeno, ele não sabe ler, né? Ele que não sabe ler. Como que é o nome dele? Pode chegar a família aqui, porque é ele que vai sortear, é ele que vai sortear, vai colocar a sua mãozinha desse tamaninho, dentro dessa urna, que está sendo revirando, vamos pedir pra dona, dona Igne Spires também, ajudar aqui, né, pra mexer, é, o carro. É agora, meu querido Lucas Congro, chegou a hora. que nós vamos sortear um carro, zero quilômetro. Muito bem, desde o mês de novembro, desde o mês de novembro, vem cá, pode subir aqui, vem cá, seu nome é? aqui ó, vem cá, olha pra lá, isso, seu nome é? como que é seu nome? Orivaldo, peraí, como? Orivaldo, 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 quanto anos você tem, Orivaldo? Quatro, quatro aninhos ou cinco? Cinco, ele mostrou certinho. Cinco, Tá vendo aquele carro ali, ali? Sabia que você vai sortear e vai presentear alguém com o carro daquele ali? Você tá sabendo dessa responsabilidade? Que bom, hein? Então tá, é muita responsabilidade, muito obrigado pela sua ajuda, tá? Eu gostei do cabelo, olha o gel aqui, é bonito, hein? Orivaldo, olha o nome da sorte, pessoal, Orivaldo é o nome da sorte, e a gente tá com os cupons aqui, hein, Fernando? Tá na hora? Tá na hora, tamo ao vivo nas lives, Rosildo Moura, captando aqui as emoções pra gente depois documentar, Mário Verdão também, aliás, tamo ao vivo, no Wilton, no Facebook, no Instagram, e estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, na lente do Edson Carlos, no rádio, tamo ao vivo, na Band FM, na Rádio Cultura, e nesse momento, teremos o ganhador de um carro zero, Jogue-se com o futebol! Três! Dois! Dois! Um! Pega um, pega um, pega um! Aê, só um, só um, solta um desses aí, solta um, aí esse, segura aí, solta um, atenção, 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 vamos fazer o seguinte, meu Deus do céu, já temos um nome, já tem, já temos um nome, nós vamos divulgar esse nome nesse momento, apenas, apenas, por uma questão, comprou no varejão das baterias, comprou no varejão das baterias, apenas por uma questão de segurança, nós vamos sortear, um suplente, caso nós não consigamos falar, vale deixar documentado, caso nós não consigamos falar, até o TTC agora, da segunda-feira, às 11 da manhã, com esta pessoa, aí nós entregaremos, para este segundo cupom, que nós vamos sortear agora, mas atenção, nós não vamos divulgar, o segundo nome, apenas para aproveitar, a transparência do evento, e o pequenininho aqui, que nem lê, não sabe, ainda não aprendeu a ler, não está em idade para isso, nós vamos fazer o sorteio, e na sequência, a gente divulga, esse nome aqui, que acaba de faturar, um carro zero, Beto do Jalfaçom, está tudo no jeito aí, Orivaldo, muito obrigado, pela sua ajuda, você é um cara muito sortudo, sabia? Manda um alô para o papai, como é que é o papai e a mamãe, o nome deles? Só o papai e a mamãe mesmo? O William Tamires, Tamires e? O William, o William, e também a irmãzinha, como é que chama a irmãzinha? Hã? Sofia, Sofia, obrigado meu família, pela participação de vocês, esse cupom está pesando, esse cupom está pesando, esse cupom está pesando, Fernando, agora fala assim, você acha, eu coloquei o pequeno aí no chão, você acha, você acha, Alessandro, pega ele fazendo favor, muito obrigado, Orivaldo, você acha que não vão, não vamos conseguir falar? Pegou o segundo nome? Não, não pegamos o segundo nome, pega o Orivaldo de novo, fazendo favor, pega de novo ali, para enfiar a mão, vem aqui Orivaldo, agora você vai fazer assim, cancela a academia hoje, joga tudo de novo para cima, e ele vai pegar, lembrando que é o suplente, estamos pegando nesse momento o suplente, e a gente vai divulgar agora, o nome, o seu nome, você que comprou nas empresas parceiras, acreditou na prova, eu já sei o nome, meu Deus do céu, é você, é o seu nome, atenção, joga para cima, 3, 2, 1, vai, pronto, só um, só um, pronto, pronto, segura aí, segura, não, eu já tenho esse cupom aqui, não posso pegar, isso, muito obrigado, muito obrigado, atenção, começa com a letra M, é homem ou mulher? Ah, é uma mulher, no dia das mães, será que é mamãe, hein? Você já pensou, tem até o nome do vendedor da loja aqui, qual o bairro, Fernando, você conhece esse bairro aqui? Olha, ela é do Vila Nova, Vila Nova, Vila Nova, alô, alô, Vila Nova, comprou das mães do Helder, Helder, vendedor sortudo, lá do varejão das baterias, alô você, final do telefone, vamos fazer o sucesso, final do telefone, 47 e 41, Maria, Aparecida, Cabanha, parabéns, é seu, receba, é seu Maria, parabéns Maria, Maria, Aparecida, Cabanha, parabéns, 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 Acreditou em Três Lagoas, acreditou no Grupo RCN, e nesse momento, nesse momento histórico, ganha um Renault Kwid zero quilômetro, é muita alegria, muita emoção, muita felicidade, a gente poder estar presenteando, véspera do Dia das Mães praticamente, e a gente torce para que seja uma mamãe, que vai ter, vai ter uma, uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso, começar o ano aí praticamente em 2022, com carro zero quilômetro de presente, sem gastar um real, realmente é uma condição diferenciada, parabéns, Maria Aparecida Cabanha, Maria Aparecida Cabanha, ela que é moradora do bairro Vila Nova, e comprou no varejão das baterias, uma de nossas parceiras aí, o Fernando está tentando contato agora, vai ligar, vamos tentar ligar aí, então muito bem, vamos ouvir, mostra ali, mostra para a gente, pode zerar, mostra o carro, enquanto a gente tenta falar, isso, a gente está tentando contato agora, estamos tentando contato com a ganhadora, vamos ver se ela atende, enquanto isso, o Ed está mostrando o carro zerinho, o que a Maria vai ganhar, explosão, oi quem, é Maria, Maria Aparecida, tudo bem, você está podendo falar agora, Maria, você está em algum lugar, próximo de uma TV, ou de um rádio, você está onde agora, Agora, está no mercado, você consegue, você consegue chegar perto de alguém que está com o Facebook aberto aí, é, eu estou sentindo o arroz meio trêmula, Maria, por um acaso, você mora no Vila Nova? Ah, então é você mesma, é Maria Aparecida Cabanha, você comprou no varejão das baterias? Sim, Maria, Maria, para tudo o que você está fazendo, vem agora para a Praça Ramstebet, porque você ganhou o Renault Queen dizendo que não é todo, Maria! Larga, compra aí, mulher, vem para a Praça Ramstebet agora, a gente está te esperando agora, para você pegar o seu carro, Maria! Ah, que emoção, que emoção, que emoção! Maria Aparecida Cabanha, do Vila Nova, acabou de atender a ligação, está no mercado fazendo compras, corre para cá, Maria, porque é o seguinte, a gente vai finalizar a nossa participação aqui, vamos passar, é, para o Rodrigo Lucas, o Israel Espíndola, vai finalizar o TVC agora, e a gente espera a Maria aqui na Praça Ramstebet, a gente vai entrar dentro do pulseira de prata do Rodrigo Lucas, ou do A Casa é Sua, da Tati Simon, para entregar esse carro ao vivo, pessoalmente, que emoção, Rodrigo! Emoção demais, ó, muito feliz em presentear a Maria, deu para perceber na voz dela, talvez você não conseguiu ouvir aí, porque é pela qualidade do som, né, do celular, mas ela foi se emocionando, à medida que o Fernando foi falando, ela foi se emocionando, e ela quase falou, ai meu Deus, o que aconteceu, né, porque a gente liga do nada, mas era uma notícia muito boa, ela ganhou um carro zero quilômetro do Queen, gente, obrigado a você que acompanhou a live, a você que acompanhou a TVCHD, e daqui a pouquinho a gente está de volta em Fernando. O Alessandro acabou de contar para a gente que o pessoal do varejão das baterias está vindo para cá e vai entregar a chave. Obrigado a você, que parou a sua vida para assistir a nossa transmissão, para ouvir a nossa transmissão, de repente você estacionou o rádio, estacionou o carro para aumentar o volume do rádio, para acompanhar a nossa transmissão. nosso muito obrigado pela confiança, a você empresário, que acreditou no Grupo RCN, nosso muito obrigado, a gente se despede em mais uma transmissão, agradecendo ao time que faz a diferença, que está atrás das câmeras, os nossos colegas, os nossos coordenadores, diretores do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença, e juntos nós entregamos um carro zero de presente para você. É com você, meu querido Israel Espíndola.